Uma boa notícia chega para os agricultores dos municípios de Mariópolis, Clevelândia e Honório Serpa, na micro região de Pato Branco. A colheita do milho está acontecendo neste momento com a janela de tempo de uma semana, sem chuvas prevista para a região. Neste dia de campo, realizado pela camisca em Mariópolis, se mostrou aos agricultores os excelentes resultados obtidos na safrinha plantada em janeiro. Mas a grande notícia anunciada pelo presidente da cooperativa, Nelson de Borturi, foi o zoneamento agrícola, anunciado pelo Ministério da Agricultura. Agora, o agricultor poderá plantar o milho de segunda safra até o dia 21 de janeiro. Isso aqui representa o fato histórico e representa muito para essa região que foi contemplada. E o que acontece diante disso? Agora, tecnicamente, começa-se aonde nós vamos ter o seguro, que ainda vai ver todas as diretrizes como funciona. Nós fomos contemplados até 21 de janeiro, abrangendo até o milho que é plantado no fim de dezembro, que é muito importante para Mariópolis, outras regiões um pouco diferentes. E vem contemplar, sim, aquilo que o agricultor busca. Por que não se fazia tanta safrinha aqui? Observando aqui que ela é correta, ela é possível e com uma rentabilidade muito grande. E, além de tudo, a rotação que está fazendo no solo, o agricultor agora pode atribuir a isso e usar também os recursos que as cooperativas e os bancos estão oferecendo ao agricultor. A notícia foi comemorada por lideranças do agronegócio regional. Horadir Caldato, presidente do Sindicato Rural de Pato Branco e vice-presidente da FAEP, disse que se corrigiu uma injustiça praticada contra o agricultor da região. Todos os anos eu venho fazer visitas aqui nas lavouras dele, a convite dele, e a gente percebia que tem toda a condição de plantar o milho safrinha durante o mês de janeiro. E o que estava acontecendo era uma injustiça com essa região. O que a gente vê aqui é cerca de 10 centímetros de palhada de cobertura de solo. É, sem dúvida nenhuma, a verdadeira riqueza de um solo biologicamente equilibrado. Nesta área, por exemplo, já são 42 anos de plantio direto sem mexer no solo. Isto é a verdadeira riqueza de uma propriedade. E agora, com a possibilidade do plantio do milho na segunda safra, o agronegócio nos três municípios tem uma nova opção dentro do zoneamento para a rotação de culturas. As práticas culturais e a tecnologia aplicada pelos agricultores da região permitem resultados como o atingido na propriedade da família de Borturi, com uma produção de mais de 400 sacas por alqueire nesta área. Agora, com o zoneamento agrícola autorizando oficialmente o plantio de segunda safra, concede-se uma nova e importante alternativa para a rotação de culturas nas terras da região, destacou o engenheiro agrônomo Tiago Almeida. É um momento de muita felicidade, um momento que a gente tem que se comemorar, mas também com muito cuidado, porque apenas o zoneamento de milho para a segunda safra não é suficiente. Requer que o manejo, tanto da primeira quanto do segundo plantio, seja feito de forma adequada, para que assim os produtores então obtenham sucesso ao finalizar com a colheita do milho de segunda safra. Variedades altamente produtivas desenvolvidas pelas empresas produtoras de sementes híbridas estão adaptadas ao microclima da região, destacou o agrônomo da Bayer, João Lara. Nesse período estamos testando os híbridos para se plantar exclusivamente nesse período, não trazendo variedades de fora para fazer adaptações. Hoje a gente está lançando um híbrido que foi testado por quatro anos, tem a segurança de produtividade, segurança que a gente teve aqui na região, ventos fortes, híbridos de pé, qualidade de grão muito boa, e isso realmente faz com que o produtor tenha bons resultados e toda a região evolua nessa questão de milho safrinha, que realmente tem tido um resultado muito bom financeiramente para a região.